Desafio total! Tem que ter cuidado, não é só cantar, tem que saber dividir isto. Hildo Ferreira falou pela primeira vez sobre o seu estado de saúde e o que ele disse vai te surpreender. Opinia Obstintiva Bem-vindo a este vídeo de grande utilidade pública. Garanta-se estilo até o último minuto porque hoje vai aprender uma grande lição de vida. Quer fazer uma boa compra ou venda? Instala o aplicativo maisvendas.co.mz Os links estão na descrição. Vá à sua loja de aplicativos e digita de forma completa como eu farei. Maisvendas.co.mz e clica em pesquisar. A seguir a isso, clica em baixar que já está. Aperta o aplicativo, permita que todas as notificações lhe entrem. Dessa mesma forma, facilmente poderá fazer compras e vendas. Este senhor chama-se Hildo Ferreira, um músico moçambicano que ficou extremamente famoso quando se sentou na mesa do júri do Desafio Total. Conduziu muitos talentos que hoje alegram os nossos ouvidos como o Celso Notício e outros à verdadeira essência musical por causa da sua verticalidade. Todos assistiam ao Desafio Total, não pelos participantes na sua maioria, mas pelas observações e correções do tio Hildo. Com discursos pró-evolução, fez o seu nome até que o Desafio Total acabou. E surgiu-lhe mais um convite para a mesma Soico, só que daquela vez para comentar no programa do Emerson Miranda. Infelizmente, em algum momento da sua caminhada, teve ataque vascular cerebral e foi imediatamente conduzido ao hospital, de onde conseguiu contra todas as expectativas e notícias sobre a sua morte, sair para continuar a sua vida pessoal, familiar e profissional. Ele contou a Miramar que não tem amigos como ele imaginava e que os seus amigos são poucos, principalmente na música, pois quando esteve no leito do hospital, não houve tanta gente que se mexera para no mínimo lhe visitar, mas que, graças a Deus, ele não guarda mágoa de ninguém. Tio Hildo é inteligente o suficiente para não guardar mágoa de ninguém, pois cada um nesta vida está por conta própria e ficar à espera que alguém lhe preste algum tipo de ajuda só agrava o problema. Sobre os seus colegas músicos, cantores e produtores que não lhe foram ver, é por causa mesmo do dinheiro. A música em Moçambique não está a dar tanto dinheiro assim. Tudo o que vemos nas redes sociais é manipulado para tentarem ver se alguém lhes convida alguma coisa em nome do status que ostentam nas redes. Há vários artistas de Moçambique que, apesar de estarem bem, aparentemente de saúde, vivem muito abaixo da nossa opinião sobre as suas vidas. Isto é, você acha que ele come duas vezes ao dia? É muita gente que come uma vez ou não come. Nesse tal dia que você imagina que essa mesma gente coma. Então, eu acho uma atitude muito inteligente pela parte do Tio Hildo em não procurar amor dessa malta para não se sentir desapontado. Ele agradeceu muito ao Manuel de Araújo, que lhe amparou desde o hospital até a sua saída e que lhe tenha convidado a cantar para aquele man. A entrevista do Tio Hildo Ferreira precisou terminar mais cedo do que provavelmente se esperava, pois, enquanto ele contava sobre boas coisas, se emocionou e, dado o seu estado de saúde, começou a não poder se expressar com precisão. Mas o essencial ficou. Pessoal, eu sou muito fã deste senhor e é com muita pena que a única coisa que eu, deste lado, lhe posso oferecer seja simplesmente a minha expressão de admiração. Muitos não sabem, mas a minha frontalidade e frieza em muitos assuntos que abordo no meu trabalho tem lá um pingo da inteligência deste senhor. Para mim, Hildo Ferreira tem muito a dar para nós e que não devemos esquecer nunca dos seus feitos. A lição que fica da forma do Tio Hildo ver as coisas é que não precisas esperar nada em troca das pessoas que ajudas. Viva confiando em Deus e na força que ele te vai dando a cada dia. Eu sou, na minha vida, conduzido por estes pequenos princípios. Por isso, quando alguém me injustiça, por mais que eu goste, eu olho na cara dessa pessoa e lhe falo, e se a pessoa não mudar, eu saio da vida dessa pessoa. Mas com o sentimento de, ah, eu fui justo, mesmo que não tenha sido honesto com essa pessoa. Desejo, neste instante, mais saúde ao Tio Hildo e que os trabalhos que ele está a preparar agora, conforme ele disse, venham com histórias que vendam para que se possam, por si só, autopromover. O vídeo de hoje termina por aqui. Caso tenha gostado deste vídeo, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e tchau, tchau. Fui. Bom, tem aqui para si estas sugestões de vídeos incríveis. Com os melhores temas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Por isso, clica e veja agora.